Benfica libera Lucas Veríssimo para assinar com o gigante do futebol brasileiro. Lucas Veríssimo deve pintar no futebol brasileiro ainda nesta janela de transferências. O zagueiro perdeu espaço no Benfica depois de se recuperar de lesão e, agora, será negociado. O brasileiro, quando chegou ao futebol europeu, se tornou um dos principais destaques do Benfica. Entretanto, uma grave lesão sofrida acabou com sua sequência na equipe. Quando se recuperou, viu o Benfica viver um grande momento com o argentino Otamendi e o português Antônio Silva na zaga. Isso fez com que não recuperasse mais a vaga. Assim, Veríssimo entrou na mira de diversos clubes do futebol brasileiro, sendo Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza e Santos alguns dos principais interessados. Todavia, apesar da vontade do zagueiro, faltava o sinal positivo do Benfica que, agora, chegou. De acordo com a CNN de Portugal, o clube de Lisboa aceitou liberar o brasileiro, que deve mesmo voltar ao Brasil. Lucas Veríssimo que, no país, viveu um grande momento defendendo a camisa do Santos, clube onde foi revelado e ganhou notoriedade no mercado da bola. Agora, com este iminente retorno ao Brasil, poderá também recuperar seu espaço na seleção brasileira. E aí torcedor do Fortaleza, vocês acham que o Fortaleza deveria tentar a contratação de Lucas Veríssimo? Que pediu? Que pediu? O que é isso?